O cara aí da moto, rapazinho da moto tá arriscando a vida dele e passou Vou mandar o menino passar de carro também pra vocês verem como tá Vai Edu Vou mandar o menino passar, o menino tá passando de carro Mas se chover mais o negócio vai ficar feio Tá perigoso Tá vindo um carro de lá Ele tá passando Vou mandar esse vídeo aqui pro prefeito Pro secretário dele, vou mandar pra todo mundo Entendeu? O negócio aqui tá feio, na escuridão não tem energia Tá passando, mas tá correndo risco de vida Vem, pode vir Senão você vai ficar ilhado aí desse lado, caralho Vem, vem Vem, Edu, vem, hein, rápido, porra Pode vir, pode vir E o movimento aqui não para, hein Aqui é direto Só tem essa entrada e essa saída É o único lugar que tem pessoal passar Pelo amor de Deus Não vamos deixar esse povo vilhado aqui não, gente Vamos resolver esse problema aqui Senão nós vamos quebrar tudo essa cidade Tchau, tchau Obrigado.